Todo mundo ouve a Globo, todo dia, toda hora, tudo que só o rádio pode oferecer na melhor programação do Brasil. ZYK 694, São Paulo, AM, 1100 KiloRé. Todo mundo ouve a Globo. Rádio Globo, música, esporte e notícia. Qualidade sem preço justo, não beba imitações, exija a legítima Jurobeba Leão do Norte. ZYK 694, São Paulo, Boa noite, da Rádio Globo. O Globo no ar, oferecimento Doril, tomou Doril, a dor sumiu. São Paulo, nove horas, vinte e seis minutos. O ator Guilherme de Pádua não será transferido. Prossegue a festa do Palmeiras como campeão. O Globo no ar. É ele, o Homem Notícias, Luiz Lopes Corrêa. Céu parcialmente dublado, faz frio de 14 graus aqui no centro em Santa Cecília. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, que participou da cerimônia de entrega de troféus ao Palmeiras, foi obrigado a ouvir várias vezes uma ofensa gritada por corintianos, Fará Latte, em alusão à suposta ajuda do dirigente ao palmeirense no campeonato. E continua a festa dos torcedores nas ruas de São Paulo. Muita festa pelas principais ruas e avenidas da cidade por parte dos torcedores do Palmeiras. Palmeiras que foi campeão paulista de 93, depois de vencer o Corinthians por 3 a 0 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação. Vários torcedores comemoram pelas ruas e avenidas, promovendo um verdadeiro buzinaço. Muitos rojões, bandeiras do Palmeiras espalhadas por toda a cidade. É a festa da torcida, comemorando um título que não vinha há 16 anos. A Rua Turiaçu, que fica em frente ao Estádio Palestra Itália, Campo do Palmeiras, está interditada pelo DSV. Parte da Avenida Francisco Matarazzo também foi interditada por causa da festa dos torcedores. A mesma situação se repete na Avenida Paulista, que tem suas duas faixas de direção interditadas, por causa da grande festa nas proximidades da Fundação Gasper Libero. Carlos Valho para o Globo Noir. Diretor do Tribunal do Trabalho aponta série de parentes nomeados por ex-presidente. Ali César Pimenta de Castilho denunciou o juiz Renato Moreira Figueiredo, que presidiu o Tribunal do Trabalho de Minas. O presidente do Tribunal chefia uma verdadeira quadrilha que nomeia parentes para cargos de juiz placista e diretor de junta de conciliação. O juiz Renato Moreira Figueiredo teria nomeado três irmãos, a namorada, sua mulher já falecida, para cargos com altos salários. Só de pensão pela morte da mulher, o juiz estaria recebendo hoje cerca de 200 milhões de cruzeiros. Renato Moreira também nomeou, segundo a denúncia, uma sobrinha do ministro da Justiça para um alto cargo no tribunal. Governo promete jogar duro contra a sonegação de impostos. É a principal meta anunciada no choque fiscal do ministro Fernando Henrique na segunda. Ele também pretende fazer um rígido controle dos bancos estaduais e das empresas que mantêm o monopólio de mercado. A Receita Federal vai enviar à Procuradoria da República mais 190 representações contra sonegadores de impostos. Noite de sábado com tempo instável em São Paulo. Outono brasileiro marcando 14 graus. O ator Guilherme de Págua não vai ser transferido da 16ª Delegacia de Polícia onde está preso no Rio. O pedido foi negado pela juíza Maria Lúcia Capiberib da 2ª Vara Criminal do 2º Tribunal de Júri. Em relação às denúncias de agressões a Paula Tomás, acusada de ajudar o marido a assassinar Daniela Pérez, a juíza promete investigar. Sobre a possibilidade de Guilherme ver o filho que está com Paula na políntia, a doutora Maria Luiz afirma que vai decidir oportunamente. São Paulo, 9 horas 30 minutos. Próxima edição do Globo no Ar, logo mais às 10 horas. Aqui nos 1100, José Roberto Gama e a saudade do sertão.